Vou acionar agora a Natália Mendonça, que está me chamando agora, dá uma olhada nessa história. Um homem furtou uma empresa onde ele trabalha, né? Estava trabalhando há poucos dias, Natália. Que história é essa, hein? Exatamente, viu, Oloares? Pessoal da Romul tá aqui comigo, vou conversar com o Wagner. Eles participaram, estiveram ali no momento da prisão, realizaram a prisão desse homem. O Wagner, a gente tava trocando uma ideia aqui. E um detalhe que chama a atenção é que, mais uma vez, a gente tá falando de alguém muito jovem. Esse rapaz tem 21 anos, né, Botar? Botar, Botar, Luares, a todos nos assistem. Muito jovem, 21 anos, extremamente perigoso. Não bastasse a questão aí dos roubos, né, assaltos, como conhecemos aí popularmente como assaltos, a mão armada. Ainda é a suspeita, acusado lá no estado do Pará de ter cometido um estupro durante um desses roubos. Ele, Luares, faz verdadeiramente aí um turismo criminoso. A notícia é que ele veio pra Goiás a primeira vez em torno de 2019, 2020. Ficou aqui um tempo. Começou em 2021 a prática criminosa na região de Goiânia, ali num dia só, ele assaltou cerca de 4 a 5 comércios. Foi preso no mês de agosto desse ano. E aí, no mês de dezembro, a justiça colocou ele em liberdade, a varada soltura. Ficou um tempinho em Goiânia. Voltou pro Pará. Cometeu esse crime lá ainda mais grave. Retornou pra Goiânia. E aí, não se sabe. Ele morou na região do Jardim Guanabara, depois pra região do Jardim Novo Mundo. Não se sabe o que aconteceu. Ele se interstiu de tempo. Ele disse que ficou um tempo internado, naquele de recuperação, porque usa droga, mas teve muita balela na conversa dele também. Bom, e aqui conseguiu um trabalho. Era a chance de se endireitar, mas ali no trabalho viu a oportunidade de continuar roubando. É importante ressaltar que foi dada a oportunidade pra ele. A empresa, de fato, não sabia desse histórico criminoso dele, Lóris. Mas ontem a gente recebeu a ligação, até ressalva aqui, né? Ressalva o telefone nosso, do Romulo Denúncias, que é o 995749570. 995749570. Foi através dele ontem que a gerente do hotel entrou em contato comigo. Me passou a situação que havia tido um furto, né? Sumiu um celular na empresa, lá no hotel. O hotel, só pra gente explicar, é o local onde ele foi contratado pra trabalhar. Isso, ele tava trabalhando somente há três dias. Há três dias nesse hotel. Um funcionário entrou no vestiário, deixou, esqueceu o telefone em cima da pia e saiu. Quando retornou pra pegar o telefone, não estava lá mais. E a desconfiança veio porque era um vestiário só pra funcionários. Só pra funcionários, né? E as câmaras de segurança mostram que depois que esse servidor que entrou e deixou o celular, só esse rapaz tinha entrado a seguir ele. Entrou outras pessoas depois, mas há muito tempo. E aí eu pedi pra ver as imagens, né? Olhei as imagens e a gente já tá nessa vida há muito tempo. Quando eu olhei as imagens do cara na escada, todo agoniado, falei, ah, isso aí tem alguma coisa de errado. E ali na escada ele para, olha pra um lado, olha pro outro, meio apreensivo, pensando o que vai fazer da vida dele? A sensação que a gente tem, com experiência nessa área, é que como ele cometeu um crime ridículo, ele foi idiota, porque tava no ambiente de trabalho dele lá, tem câmera pra tudo quanto é lado, apesar de não pegar o local exato que foi deixado o celular, mas mostraria quem entrou depois, ele fica na escada ali decidindo se vai realmente deixar esse celular sobre posse dele, que ele furtou, guardou no armário dele, escondeu dentro de um sapato, dentro de uma meia, desligou o telefone, ou se ele vai devolver pro lugar. Você vê que ele tá titubeando, se vai tocar esse crime pra frente ou não. Mas o intuito criminoso dele, né, parece, infelizmente, parece que tá no sangue. Um menino de 21 anos tem uma ficha lascada dessa, fazendo turismo aí criminoso entre Goiás e Pará, encerrado ontem, graças a Deus. E aí quando vocês chegaram, foram ter aquela conversa sincera, que vocês costumam ter com esse tipo de gente, como é que foi essa conversa? A priori ele veio com a cara de pau, né? Perguntamos pra ele, ele falou que o único celular que tinha, que tava com ele no bolso. Mas a gente já conhece esse pessoal, ao olhar no olho de um mentiroso, de um vagabundo, a gente sabe o que ele tá fazendo, o que ele tá falando. Não demorou muito pra ele entregar a fita pra gente. Levou, me levou lá onde tava o celular, dentro do armário. Fizemos questão dele mesmo ir lá. Entregou esse celular, pediu pra ele que ele colocasse sobre a pia. Foi dado voz de prisão. E durante essa questão de verificação dele, eu consegui descobrir que ele tinha um mandato de prisão do estado do Pará, da cidade de Marabá, pelo crime de estupro, que teria ocorrido aí, nesse ano de 2023, né, há 11 meses atrás, durante um roubo, ele é suspeito de ter cometido esse estupro também. Agora, o Loares, o Wagner tava me contando um detalhe aqui, que vai chamar a sua atenção também, eu tenho certeza, que esse cara, esse rapaz de 21 anos, tinha todas essas passagens criminais, esse histórico, é realmente uma pessoa muito perigosa, mas carregava com ele aquele documento de nada consta, que gente do bem tem. Como é que ele conseguiu esse documento se ele tinha tanta passagem? Olha, até faço a recomendação aí pras empresas, né? Às vezes vai consultar esse nada consta, mas como a pessoa não foi ainda condenada, apesar de ter passagens aí por quatro roubos, estabelecimentos comerciais, furto e tudo mais, vai sair negativo. Ela tirou nada consta, a empresa tirou nada consta dele aqui do estado de Goiás, tava dando negativo. E aí, eles não tiveram essa preocupação de ver a situação de mandar de prisão, responder o processo, essas coisas, passou em branco. E aí ele andava com esse documento de boa fé, né? Então, você encontra aí um rapaz, 21 anos, boa aparência, uniformizado, consegue na internet, tranquilamente você dispensaria. Se não fossem os nossos olhos, mais uma vez, esse trabalho que a gente tem feito, principalmente na operação centraliza agora, na região central de Goiânia, ali próximo ao Walter Santos, temos intensificado também e temos feito nosso trabalho. Deixamos nosso telefone à disposição, a Rambo continua trabalhando. Assim como foi em 2023, começamos em 2024 trabalhando bastante. A gente sempre fala aqui, Oloares, que dentro da prisão existem dois caminhos. Ou a pessoa, a ficha dela cai, ela se conserta, sai de lá, quer trabalhar direitinho e aí cabe as empresas darem uma oportunidade pra pessoa ir crescendo ali, melhorando e tudo mais. Ou a pessoa sai de lá pior do que entrou. E infelizmente, nesse caso aí, é o que a gente viu. A empresa não checou, né? Talvez tenha realmente cometido essa falha, mas às vezes até na tentativa de ajudar, infelizmente teve que passar por esse sufoco. Foi um celular que foi levado. Mas se tratando de um hotel, esse rapaz poderia, por exemplo, ter entrado nos quartos ali onde os hóspedes ficam, levado produtos, aparelhos de hóspedes, e aí o prejuízo seria muito maior, né? Pois é, então parabéns aí o pessoal do Romu. Agora tem um negócio aí, Natália, que o bandido, ele se entrega. Pode ser muito profissional, pode ser uma manda-pataca da vida, de tanta... fazer a patata, né? Fazer a trama ali, que acaba se entregando. Agora vem aqui, o Elias, que tá aí, né? Elias, tava com saudade de você, viu? O Elias, a Natália, tem um negócio que os policiais me falam, duas coisas que mais... Duas situações que mais entregam bandidos. E aí já não vai estar alertando, nem ensinando nada, porque o bandido tá, né? É catedrático nisso aí. Olho e mão. Diz que o policial, quando ele vai conversar, a autoridade vai conversar com o criminoso, diz que o que mais entrega que o cara tá mentindo são os olhos e as mãos. Meu tempo tá estourado, Natália, mas pergunta pro Wagner aí. Por que que mãos e olhos entregam tanto o bandido quando ele tá mentindo? Nesse caso aí, é o comportamento, dá pra ver que ele tá tão desesperado. O Luar está dizendo que em troca de conversa ali com policiais, enfim, vocês que são da área de segurança, bate o olho no bandido, se olhar pro olho ou pras mãos, já dá pra perceber que se trata de bandido. Por quê? O que é que pode demonstrar ali, até mesmo pra gente ficar sabendo? É o hábito, né? A gente vai criando a memória muscular. Treinamento, treinamento, treinamento. Olhe nos olhos lá. Então, geralmente, quando você olha no olho de uma pessoa que tá mentindo, ele vai te estubear. O pessoal olha pra baixo? Vai te estubear. Ele olha pra baixo, a gesticulação com as mãos. Existe curso pra isso. A Romul passou, inclusive, tava falando esses dias atrás com uma colega da Polícia Civil, nós passaremos daqui uns 20 dias novamente por esse curso, né? Uma reciclagem sobre expressões faciais, expressões comportamentais de suspeitos. Então, quando a gente fala assim, a gente abordou uma pessoa em situação de suspeição, o pessoal acha, às vezes, que é aleatório, né? Olhou, foi pra algum tipo de discriminação. Não. Nós somos treinados pra isso, trabalhamos seriamente. São 17 anos também já, né? Trabalhando nessa área. Em Romul, só de Romul são 8 anos. Então, ontem, quando eu vi a imagem, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Nervoso demais. Nervoso demais. Ele ficou incomodado com alguma coisa. Alguma coisa de errado tinha acontecido ali. E era um crime. Então, ele possivelmente era o autor. Foi constatado que, realmente, de fato, é o autor desse crime. Nós continuamos à disposição, trabalhando bastante. Portanto, deixamos claro que todos os turistas são muito bem-vindos na nossa cidade. Infelizmente, ele veio aí do estado do Pará pra cá pra cometer esse crime. Escolheu o estado errado pra fazer esse turismo criminal. Vai responder pela justiça do Pará e também de Goiás, né? Vai cumprir esse mandato de prisão lá, mas hoje ele passa pra audiência de custódia. Aqui mesmo que ele conseguisse ser liberado da justiça de custódia, ele tem que cumprir esse mandato de prisão lá em Marabá. E bora acompanhar essa audiência de custódia dele aí pra saber o que é que deu, hein, Oloares? O que é que vai dar, né? Obrigado, obrigado, Natália. Parabéns ao pessoal da Romu. Obrigado pela informação.